E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um videozinho de GTA V E é o seguinte, se você curte GTA V no canal, não esquece de deixar o likezinho, beleza? E time, tô aqui com os membros do meu comando de PS4, rapaz, eu tô com... Oi, cadê rapaz? Não... Ih, rapaz, cadê a galera? Aqui, tô com o Lemur, com o Monsanto e não dá mais pra ler o nome de todo mundo Porque todo mundo deu pronto, ô louco, rapaz, mais um salve pra geral, eu vou olhar daqui a pouco É pouca gente, são 9 jogadores, eu tava com 15 aqui agora há pouco, tava com mais até Só que eu escolhi por não convidar todo mundo, porque é um parkourzinho, né rapaz? Eu não quero que todo mundo saia atropelando, então vamos que vamos, time Gol! Beleza, eu tô aqui com o Lemur, com o Monsanto, com o... Ai, rapaz, eu tô olhando... Ah, 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 droga Com o Vinicius Mendes, com o... cadê? Vou aproveitar que eu tô aqui, né? Com o JVS Rana Com o... Ninja Gamer BR Com o Lucas E... só... Não, com o Rick também, rapaz Então vamos que vamos, time O Ninja pediu um salve agora, rapaz Vai com calma, moço Galera, tá muito afobada Você é louco, cachoeira? Vamos lá, galera Tem que ir com calma O pessoal não entendeu que tem que ir com calma Tem alguma coisa aqui de misterioso Ah, é o pneuzinho que todo mundo tá caindo Na moral, time... Ah, ô Vinicius Ô Vinicius Não, né? Aí não, né, Vinicius Ô louco, ó Ó a merda que o cara fez Beleza, ajeita, 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 ajeita Isso, time Ah, mano Os caras não sabem frear, galera Ô, time Na moral, galera Freia, porra Galera, só é lotado, cara Ó, vamos com calma Vamos com calma, galera Pra que o cara dá uma ré dessa, mano? Nossa senhora, velho Os caras não sabem jogar de blazer, velho Olha só Vamos lá Vai, time Ó, ó os caras pulando com tudo Vai, 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 vai Calma, calma Eu quis ir rápido Porque os caras estavam batendo com tudo, né? Eu não queria que eles me dessem uma pancada no meio ali Tudo bem, galera Vamos lá O ideal é ir devagarzinho ali Tá, vamos lá Com calma Ó, os caras... Não, calma, time Calma, cara Vocês estão muito afobados, velho Olha só Porra Os caras ficam batendo, cara Ai, ai Eu vou segurar um pouquinho a rampa ali, mano Não fode Pro cara parar de ficar vindo com tudo Eu, hein? Vamos lá, time Com calma Com calma Ah Ah, eu peguei o checkpoint Nossa Que sorte Tudo bem Vamos lá Foi cagado Vamos nessa, galera Vamos tentar passar agora Beleza Vamos, time Não é mistério nenhum, não Vai, rapaz Ó, eu vou esperar Não, para Na moral, cara Porra Eu vim com tudo também Cadê o cara? Porra, agora eu me ferrei Caralho Os caras é foda, mano Eles não sabem frear, não Vamos lá, galera Pronto Derrubamos o cara Que estava Enchendo o nosso saco Show de bola Vamos lá Vai Mentira, cara Eu buguei Vocês viram que eu buguei? Que eu estava certinho vindo Aí do nada eu dei um pulinho Porra, sacanagem, caras Olha o ninja se ferrando aí Boa Vamos lá, galera Vamos lá, galera Beleza Show Passei Negócio é ir rápido ali Mesa, time Vamos lá Ó, vai com calma Vai com calma, galera Os caras estão muito afobados Daqui a pouco eu vou ligar o microfone E falar Bã para geral que bateu em mim Tá ligado? Vamos lá, pessoal Calma Nossa, eu consegui recuperar Consegui recuperar Tá Vamos lá Dar uma rodadinha Show Isso não é sensualizado aqui Tá ligado? Vamos lá, moço Tá Ajeita e vai Show de bola Vamos lá Estou em quarto Tá certo Opa Ai Tem que ir rápido Vamos Vamos Bora Ai Nossa Nossa Que sorte que eu peguei, velho Meu Deus Ainda bem que eu peguei Eu não sabia que tinha fininho ali Nossa, e ó Os três primeiros estão bem na frente, galera Porque a galera do final Do fundão ali, né Ficou travando Ó Terminaram já os três primeiros Beleza Vamos lá, time A galera do fundão ali Dos últimos colocados Ficou atrapalhando a gameplay Ficou batendo e tal E a galera que tava lá na frente Ficou se respeitando Por isso que eles finalizaram rápido Tá ligado? Vamos lá, galera Depois que saiu do bolo Ficou tranquilo Então vamos que vamos E eu acho que finalizou Eu acho que eu finalizei aqui, rapaz Será? Opa Show Pulamos Ah Tá legal É, finalizamos, galera Que que é isso, rapaz? Finalizamos com folga? Acho que sim Com folga Que que é isso? Então beleza, galera Cara Seis minutinhos e meio De corrida Tá bom, né? Tá bom pra vídeo, né moço? Não é tão curto assim Mas tudo bem, galera Segundo vídeo de GTA de hoje Espero que vocês tenham curtido O primeiro foi um GTA Versus Um GTA Combates Tá certo? E um salve aí pro Lemur Pro Pro Lupou Cala Lupou Cala E o Lucas Que foram os que terminaram Na minha frente E pelo que parece Os únicos Que jogaram direito Sem bater nos outros Beleza? Então um salve pra vocês Rapazes Vocês mandaram muito bem E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Não esqueça do likezinho Você quer jogar junto comigo O link do meu comando Tá na descrição É só chegar lá e entrar Não precisa entrar nos dois Tá certo? Entra só em um deles Que eu convido os dois pra vocês Vocês tão vendo aí Que tá misturado? Cass e Cass 2 Então, moço Só tem dois do Cass 2 Porque eles não aceitaram o convite Mas tá misturado Beleza? Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Até a próxima Valeu e fui Tchau